No vídeo de hoje, a profissão regulamentada que nós vamos focar é a odontologia. Então, se você é um dentista ou uma dentista que está planejando trazer a sua profissão para o Canadá e se tornar um residente permanente, fica atento porque esse vídeo vai te trazer informações bastante relevantes. Primeiramente, é importante você compreender quais são as responsabilidades de um dentista regulamentado no Canadá. A primeira delas é oferecer o serviço clínico, performar a clínica. Então, diagnosticar o que o paciente tem, compreender os sintomas, traçar um plano de intervenção e, de fato, performar a intervenção como nós conhecemos no Brasil. Aqui no Canadá, isso funciona de uma forma um pouco diferente, porque geralmente o dentista, que é aquele profissional regulamentado, vai ser responsável pela clínica como um todo e por dar ok em todos os procedimentos que os pacientes estão passando, mas ele também vai ter ali junto um assistente que, por exemplo, vai fazer trabalhos mais simples como a primeira ananese, a limpeza, o raio-x, vai ter um outro dentista intermediário que vai performar alguns trabalhos de endodontia no primeiro momento. Os procedimentos mais sérios, mais profundos, podem apenas ser executados pelo dentista regulamentado. Então, se você é regulamentado na clínica, você será responsável não apenas pelos pacientes, mas também pelos outros profissionais que ali trabalham. Eu vou te dar aqui exemplos de indústrias onde você pode já aplicar para um trabalho ou apenas ficar de olho para aguardar o momento certo. Primeiramente, você pode atuar como dentista na sua prática privada. Obviamente, você só pode fazer isso depois da regulamentação. Se você ainda não é regulamentado, você pode sim trabalhar para a prática privada de outro dentista que seja, então, regulamentado. Além disso, você pode aplicar para hospitais, projetos de saúde, organizações não governamentais, autoridades de saúde, corpo regulador. O Canadá apresenta uma associação que regula a odontologia a nível nacional. Além disso, cada província possui a sua própria associação. Então, é muito importante que você defina em qual província você quer morar antes de aplicar para a sua licença. O passo a passo. Para se tornar um dentista regulamentado no Canadá, a primeira coisa que você precisa é um certificado que seja equivalente a um dos requerimentos educacionais do seu corpo regulador. Então, se a sua experiência foi adquirida fora do Canadá, certifique de fazer a sua equivalência de diploma antes de iniciar o processo de aplicação. Além do seu diploma, você vai precisar de horas supervisionadas na sua prática e assinadas por um profissional que já é regulamentado. Você terá que passar um exame teórico técnico, no qual você irá demonstrar as suas habilidades de identificar situações-problema, as quais você tem habilidades suficientes para solucionar. Então, se certifique de não apenas saber das suas skills, mas saber exatamente como responder as questões da prova. Trabalhando antes da regulamentação. Diferente do que muitas pessoas pensam, você pode sim trabalhar na sua área antes de se regulamentar. Porém, você precisa ser extremamente estratégico para entender em qual indústria o seu perfil já seria aceitável. Eu vou te dar aqui alguns exemplos de job positions que você pode pesquisar e aplicar com a sua atual experiência. Eu vou citar essas posições em inglês, porque você vai precisar pesquisá-las em inglês. Para você se desenvolver como dentista no Canadá, networking é fundamental. O primeiro local onde você deve iniciar o seu networking é na associação que regula a sua profissão na sua província de escolha. Se certifique de fazer contato com mentores e pares da sua organização e, se possível, participe de eventos. Para que você se desenvolva como um bom profissional, as conexões são fundamentais. Na descrição desse vídeo, a gente vai te oferecer uma lista de eventos de networking que você pode participar. E se você já está preparado para trazer a sua profissão para o Canadá e se tornar um residente permanente, vá até o nosso site e agende uma consulta. A gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Muito obrigada por assistir e eu te encontro em breve. A gente vai te ajudar.